Olha, gente, nesse momento de pressão, nesse momento de uma semicrise que o Atlético está envolvido, eu acho que eu tenho que separar muito bem, se eu tenho a intenção de informar vocês, eu tenho que separar muito bem o que é opinião e o que é informação. E provavelmente a maioria das informações a gente passou na live mais cedo. A live ainda não começou, estou gravando esse vídeo antes, mas eu imagino que muita coisa vai ser falada ali. Então, eu acho que esse espaço aqui é um espaço para opinar sobre esse futuro do Atlético, sobre esse futuro do Paulo Turra, que eu não acho que vai ser um futuro longo. E repito, eu não acho. Porque é o seguinte, a gente tem torcida insatisfeita, a gente tem elenco insatisfeito, a gente tem um Paulo Turra muito fiel às ideias de uma comissão técnica mais experiente, com o Felipe Escolar e com o Presidele. Então, eu não vejo, do fundo do meu coração, eu não vejo como a gente pode pensar num fato novo para o Atlético. Como assim, Tiago, um fato novo? Ué, da maneira que está, não vai dar para seguir. Da maneira que está, daqui a pouco o Atlético não se classifica na Libertadores. Da maneira que está, daqui a pouco o Atlético não se classifica na Copa do Brasil. e entra numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Então, assim, precisa de alguma mudança. E eu acho que, de alguma forma, essa mudança até vem contra o Libertar. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que contra o Libertar, se o Paulo Turra ainda for técnico do Atlético, eu acho que ele vai para uma oportunidade final ali de escalar os quatro, que a gente vem insistindo que tem que jogar juntos. Aí você vai me perguntar, Tiago, mas por que ele deixou para escalar numa reta final? Não sei. Mas é a impressão que eu tenho. Repito, isso não é informação. O próprio Paulo Turra, ele já deixou entender, depois da coletiva contra o Galo, que deve ser algo provável ali no jogo contra o Libertar. Um jogo muito importante, porque se a gente ganha do Libertar, a gente sai desse primeiro turno de Libertadores com sete pontos. E a gente ainda tem dois jogos em casa. Então, o jogo contra o Libertar, ele é fundamental, até pensando na herança que o Paulo Turra, ficando ou não ficando, deixaria no Atlético. Porque, assim, supondo, a gente querendo Libertar, mas mesmo assim a diretoria entende que não faz sentido seguir com o Paulo Turra. O Paulo Turra vai ficar marcado, querendo ou não, por um título invicto do Campeonato Paranense, algo histórico que não acontecia há muito tempo, e por deixar o Atlético vivo na Copa do Brasil e muito bem na Libertadores. Então, assim, pode ser um trabalho que a gente não veja longo prazo, mas um trabalho que, nesses meses, foi muito legal. Diferente, por exemplo, do trabalho do Alberto. Porque o trabalho do Alberto, ele só nos entregou derrotas, né? Ele nos entregou uma situação complicada na Libertadores, ele nos entregou uma perda de classificação ali pro Curitiba no Campeonato Paranaense, ele nos entregou uma perda de recopa. Então, assim, eu acho que não é tudo desgraça até agora na temporada do Atlético. Mas eu acho que o Atlético tem que pensar nesse longo prazo. Desde a semifinal do Campeonato Paranaense, que a gente já via a coisa mudando um pouco de cenário. Na final, foi algo bizarro de se ver. Mas no jogo do título, não deu nem pra comemorar direito o título do Atlético pela postura dos caras e tudo mais. Aí você tem o começo de Campeonato Brasileiro que ganha do Goiás. E, assim, é uma vitória meio que óbvia. Dentro das possibilidades hoje, no futebol brasileiro, ganhar do Goiás, é uma das vitórias mais acessíveis, ainda mais jogando em casa. Como, por exemplo, o Inter foi lá ontem e ganhou. E vem de duas derrotas duras pra cacete, cara. Além da derrota contra o CRB. Assim, se tu for botar na ponta do lápis, não é um cenário de super demissão. Assim, ah, tá na cara que tem que ser demitido. Mas a maneira como o time joga, assim, a postura dos caras tá num cenário ali meio que no automático, sabe? Então, eu não vejo hoje o Turro chegando com algo tão foda pra motivar novamente a equipe. Então, essa questão do fato novo e a falta de perspectiva, eu acho que é o que vai acabar derrotando e derrubando o Paulo Turra. E eu não acho que ele tem a força pra reagir em relação a isso. Eu acho que esse é um ponto importante também. Eu não vejo o Turra com capacidade e força pra reagir a um cenário que tem pressão de grandes membros ali da diretoria de futebol do Atlético, que tem pressão da torcida, que tem pressão do elenco. Aí você vai entrar numa questão, né? Ah, Thiago, mas quem vai assumir o Atlético? Não sei, assim, aí a gente vai ter que começar a pensar novamente em quem seria esse cara. Mas eu espero que a ausência do Paulo Turra, ou a saída do Paulo Turra, seja esse fato novo que a gente precisa na temporada. Porque a gente precisa. Isso aí é indiscutível. Mas o meu ponto também é em relação a será que é isso que a gente precisa? Porque existem outras coisas acontecendo no CT. Existem outros problemas internos, sabe? Será que o Filipão, como esse head coach, com as ideias dele, com o conceito de futebol dele, ele vai, assim, aceitar um cara de outras ideias nessa comissão técnica? Ou será que ele vai buscar mais um cara pra estender a maneira que ele pensa futebol? E se for isso, se for um cara que estende a maneira que ele pensa futebol, será que os jogadores vão aceitar bem? Porque eu acho que pra mim tá muito clara a intenção dos jogadores. A intenção dos jogadores é ter um jogo mais com a bola, mais propositivo, comandar mais as partidas. Porque, cara, é unanimidade. É unanimidade. Todo mundo sabe que o elenco do Atlético é bom. Todo mundo sabe que o elenco do Atlético tá jogando menos do que pode. Então, assim, é uma questão que gera, querendo ou não, ali uma desconfiança, sabe? É uma questão que, querendo ou não, gera ali algumas perguntas. Pô, pode ser diferente. Mas, será que repetindo a fórmula vai ser diferente? Gente, eu acho que o Atlético, ele tem que pensar numa mudança de rota. O que ele escolheu até aqui não foi 100% errado. Mas, assim, foi difícil de ser mantido. Não sei. Não sei o que aconteceu. Mas, agora, a gente precisa consertar a rota da mesma maneira que a gente fez temporada passada. Se não fosse temporada passada, a gente demitiu o Carilli com tanta velocidade. Ah, mas o Carilli poderia estar aqui até hoje fazendo um bom trabalho. Cara, poderia. Mas, a gente arriscou e acertou. E, cara, é foda. Eu queria muito o trabalho de longo prazo no Atlético. Mas, eu concordo que esse trabalho de longo prazo do Atlético não tem que ser com o Paulo Turro. E, repito, eu acho que nem vai ser. Eu acho que, assim, talvez, mais uma vez ao longo da temporada, a gente busque um apagador de fogo ali, um bombeiro pra resolver o momento do Atlético. Eu fico com muitas dúvidas. Quem pode ser esse cara? E não tenho nome preferido, sendo bem sincero hoje com vocês. Não me vem ninguém à cabeça. Mas, que o Atlético, ele pense de maneira mais assertiva. Pô, esse cara pode fazer um trabalho a longo prazo. Esse cara, ele pode levar o Atlético a um sucesso longívo. Que eu acho que, querendo ou não, é o que o Atlético busca. Anos e anos e anos de um trabalho, de uma fixação de degues, de uma fixação de um modelo de jogo. E, assim, eu ainda tenho muitas dúvidas. Se é esse o modelo de jogo que o Atlético quer perpetuar no clube, sabe? Eu acho que esse modelo de jogo é muito da cabeça do Felipe. E não deveria ser um modelo pensando a longo prazo. Assim, é a minha visão, sabe? Mas, assim, a minha expectativa é que o Turra, cara, na próxima derrota, na próxima partida abaixo da média, ele já não esteja mais no Atlético. Repito, a pressão é muito grande em cima do Paulo Turra. A pressão é muito grande em cima do Paulo Turra. Então, ele tá numa situação ali difícil. Puta, velho. Eu acho o Turra um puta cara legal. Eu acho o Turra um puta cara bonzinho. Mas, precisa de mais. A gente precisava um pouco mais de convicção do Turra. A gente precisava de um pouco mais de pulso firme do Turra. Não é nem que o Turra seja covarde. Mas, o Turra, ele tá... Ele tem uma relação de dívida ali com o Filipão muito forte. Eu acho que isso acabou atrapalhando ele. E, talvez, se fosse um trabalho um pouco mais autoral do Paulo Turra, a gente pudesse até estar aqui pedindo. Não, pô, o Turra tem que ficar, o Turra tem que ficar, o Turra tem que ficar. Mas, a expectativa não foi atendida. Foi um Turra que, enquanto tava fazendo o que aparentemente vinha da cabeça dele, tava bom. Mas, depois, ele quis dar alguns passos pra trás e voltar pra 2022. Acabou não dando certo. Enfim, rapaziada, acho que, em breve, a gente vai estar recebendo treinador novo na casa. Tá bom?